Neurologista, e eu agora há pouco estava dizendo assim pra ele, que ele é um cientista, porque ele é um estudioso, e não para nunca, a verdade é essa. Ele pertence ao fórum de múltipla esclerose, até estava me mostrando a caneta, quantos elementos tem desse fórum? Boa tarde na faunda, boa tarde telespectadores, no mundo são 50 membros. No mundo? 50 membros. América Latina é representada por 4 pessoas, 2 pessoas do Brasil, 1 da Argentina e 1 do México. Então aqui do Brasil, 1 é você? Na verdade, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina e o professor Calegaro, a USP. E isso nos honra bastante, muito, muito mesmo, porque com isso a UEL tem um destaque internacional, um destaque mundial. E este fórum de esclerose múltipla, ele tem reuniões... Anuais. Anuais, internacionais. Anuais, internacionais. O ano passado foi na Turquia, em Istambul, e este ano foi em Barcelona, na Espanha. Você resiste a curtir lá? Cheguei há 15 dias, há 15 dias cheguei de lá. A finalidade é expandir e conhecer melhor essa doença. É uma doença difícil, muita gente acha que é de fácil diagnóstico, mas, por exemplo, na nossa pesquisa aqui na UEL, nós chegamos a uma conclusão muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque entre 120 pacientes que nós temos hoje, que estão tomando medicamentos e são as formas chamadas definidas, a média de tempo para se fazer o diagnóstico, desde as primeiras manifestações, até fazer o diagnóstico definitivo, até tomar a medicação, levaram 8 anos. Então, só para lhe dizer uma forma, a semana passada, nos procurou um paciente de perto de Londrina, não é de Londrina, e ele tinha a doença exatamente há 18 anos. Então, é uma doença difícil, uma doença com manifestação, às vezes, muito atípica, e se confunde com uma série de outras doenças, por isso hoje você tem muito em conta o que nós chamamos de diagnósticos diferenciais, tentar mostrar que muitas doenças imitam a esclerose múltipla. Este foi um dos motivos do último congresso na Europa, em Barcelona, e vai ser o principal assunto agora no Lactrim, que é o congresso latino-americano das doenças desmelenizantes e esclerose múltipla, que vai ser realizado em Foz do Iguaçu, e vai ser o dia 26, 27, 28 e 29 de agosto, e nós voltaremos a conversar sobre isso, diagnóstico diferencial nas doenças desmelenizantes. Agora, a esclerose múltipla, ela acontece na fase da vida do indivíduo, que não escolhe muito tempo não, né? Não, ele acontece em uma fase de muita atividade, porque ele varia mais ou menos a sua maior incidência ou prevalência entre 20 a 50 anos. Ele é muito. Ele é uma doença incapacitante, aos poucos ele vai produzindo uma dificuldade muito grande nos pacientes, e é numa idade muito ativa do paciente. É, dos 20 aos 50? É. A idade produtiva? Produtiva do paciente, exatamente. Agora, se fizer o diagnóstico precocemente, hoje, com toda a tecnologia e com todos os medicamentos que temos, dá para controlar perfeitamente a doença. E como é que seria esse diagnóstico precoce, doutor Ramon? O diagnóstico precoce, primeiro, é saber que existem centros, centros de referência. Londrina é um centro de referência, Curitiba é outro centro de referência, por exemplo, aqui perto, depois temos já São Paulo. E quando há uma suspeita, que procurem, que nos procurem imediatamente. Não é, por exemplo, aqui no ambulatório especializado, que esses ambulatórios são as segundas-feiras à tarde e quarta-feira da manhã. Qual o sintoma principal ou que seria fundamental para a gente destacar esse diagnóstico? Para poder procurar. As principais queixas é a perda súbita da força. Por exemplo, ele, de repente, perde a força no braço, na perna, ou nas duas pernas, ou num braço. Um exemplo. A segunda principal queixa, ela está olhando assim e vê dois objetos, que se chama diplopia. Ele olha, um exemplo, um gato na janela. De repente, ele vai ver dois gatos e duas janelas. E outra queixa muito frequente são as tonturas, crises vertiginosas, gira, gira, gira tudo. E pensa que é labirinto? Exato, vai. E outras queixas menos comuns são os problemas que se confundem com problemas psiquiátricos. E ficam tempão nos problemas psiquiátricos. Então, e como ele, de repente, também tem suas melhoras espontâneas, fica mais difícil ainda se fazer o diagnóstico. Bom, portanto, quanto mais rápido você procurar o médico, mais rápido será feito o diagnóstico e o tratamento terá um resultado bem melhor. Bem melhor. Quanto mais, hoje, a tendência no mundo é isso. O tratamento precoce às doenças. Quanto mais cedo se trata, melhor será a resposta. Com certeza.